Ficou uma delícia. Pelo menos prova. Vai, anda, abre a boca. Não, não quero. Não tô com fome, Carol. Eu só quero falar da sua viagem. Não me contou o que o Carlos estava fazendo na viagem. Eu imagino que aquelas ridículas devem ter ficado escandalizadas quando viram ele lá, não é? O Carlos foi nessa viagem? Eu não sabia. Senta aí. Com certeza não ouviu. Mas como é distraída, não deve ter percebido. Será? Sim. Carol, o Carlos estava nessa viagem. Mas não ficou com a Camila. E sim com a Fernanda. Com a Fernanda? Então o cara que tava com a Fernanda era o Carlos? Peraí, eu não tô entendendo. Você disse pra eu não perguntar nada no colégio porque você já tinha resolvido esse assunto. Como você deixou a filha do jardineiro pegar o seu namorado? Por favor, me conta o que foi que você viu. Eles se abraçaram, se beijaram, fala tudo o que eles fizeram. Você só tem que me contar isso. Bom, espera. Alô? É, sou eu quem fala? É a Fernanda Pérez. O quê? Como você conseguiu meu telefone? Olha, isso é o que menos importa agora. Mas o que interessa é que precisamos conversar. Você acha? Eu sei que você sabe quem eu sou, por isso eu tô ligando. Nós temos que conversar. Olha, eu não sei como consigo meu telefone, mas eu espero que não seja uma brincadeira. Que não seja uma pessoa tentando se passar pela Fernanda. Entendeu? Não, não, eu não tô tentando me passar pela Fernanda, sou eu. É sério. E se eu liguei foi porque se trata de um assunto muito importante pra mim. E eu acho que pra você também. Então, vamos conversar? Uhum. Quieta. Sim, 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 claro. Tudo bem pra você amanhã? Na minha casa? Na sua casa. E você, como médico, sabe muito bem que quando nós mulheres estamos grávidas, tudo o que nos afeta, afeta o bebê também. Filho, por isso, é melhor pra todo mundo evitar situações de estresse e de sofrimento. Olha, mamãe, eu não quero que a Isabela sofra, e muito menos o bebê. Eu entendo que o término do namoro afetou e a mim também, eu também tô mal. A Fernanda descobriu o que aconteceu e ela não quer mais saber de mim. Você sabia muito bem que isso podia acontecer. Eu disse isso quando fiquei sabendo que você estava saindo com aquela garota e resolveu deixar a Isabela por ela, meu filho. Ah, mamãe, por favor, você acha que esse é o momento pra começar a me censurar? Hã? Meu amor, eu não estou censurando nada, eu só estou falando a verdade. Eu preciso dizer que a Isabela está passando por um momento delicado, meu anjo. E isso pode prejudicar o bebê. Tudo bem. Eu prometo fazer uma visita e levá-la ao médico pra fazer uns exames, tá? Que bom que finalmente vai assumir suas responsabilidades. Espera aí, mamãe, eu nunca disse que eu não ia assumir. Nunca. Eu só quero ter certeza de que ela está mesmo grávida e de que esse filho é meu. É só isso. Ah, Carlos! Mamãe, já chega, eu não vou discutir isso com você. Paramos por aqui. Afinal, agora você e Isabela devem estar felizes porque a Fernanda não quer mais nada comigo. Ai, meu Deus. Eu te amo. E obrigado por tudo. O que é isso? Eu não quero ser insistente, Andréia, mas diz. Quanto tempo vai durar esse joguinho com o Leopoldo Arauz? Eu não estou jogando com ele. Em todo caso, eu deveria perguntar pra você até quando você vai continuar esse jogo comigo. Ah, você não tem o direito de falar uma coisa dessas. Ah, eu não tenho o direito de reclamar porque você não assume a sua relação comigo. Porque, claro, eu tenho que me conformar pro resto da minha vida em ser sua amante, não é mesmo? Por favor, Andréia, não começa com isso. Eu não posso me divorciar da Marisa e ponto. Já discutimos isso muitas vezes. Mas eu quero continuar discutindo. Porque eu fico muito chateada de ser tão egoísta. E nem passa pela sua cabeça como eu me sinto fazendo o patel de sua segunda mulher. Andréia, numa boa, eu não estou de bom humor hoje. Hoje foi um dia muito tenso. E quando eu estou com você, tudo que eu quero é esquecer dos meus problemas. Você sabe que eu te amo. Vai, não seja dramática, não. O que você acha que eu sou, Luiz? Um hospitalzinho que você procura em caso de emergência? Não. Eu já estou cansada de ser usada assim. Isso, isso é amor pra você? E é assim que você, que você diz que você me quer? Pois fique sabendo que não. Eu tenho outras aspirações na minha vida além de ser sua amante. Vem cá, será que dá pra você fazer o favor de falar mais baixo? Se você não gosta, então vai embora. Se eu não tenho o direito de dizer o que eu sinto na minha própria casa, eu prefiro que você vá embora e me deixe sozinha de uma vez e pra sempre. Ficou claro? Oi, mãe. Você está sozinha? Estou. E o papai? Ele não está. Senta aqui. Eu quero conversar com você. O Pedro me disse que você está muito preocupada com o nosso divórcio. Eu estou. Como é que eu não vou me preocupar? Mas não deveria. Você não é mais uma criança. Você tem que entender que quando um relacionamento não dá certo, é muito melhor terminar. Sem conflitos, como estamos fazendo o seu pai e eu. Olha, mamãe, eu... Eu entendo. Eu entendo muito bem aqui. Mas aqui, não. Eu não consigo. Vocês podem ser muito inteligentes, mas eu sei que meu pai está sofrendo muito porque ele te ama. Mãe, fala a verdade. Não, não tem outro homem? De onde tirou isso, Luísa Fernanda? É claro que não existe ninguém. Existe frustração e vazio. O amor acabou há muito tempo e percebi que não tenho nada em comum com Pedro. Felizmente, me dei conta que prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada.